Bom dia galera, Hugo Teixeira por aqui Tô com um projeto e preciso da ajuda de vocês Vamos falar a respeito dele Bem, a gente vai fazer uma faca de caça A faca de caça que a gente vai fazer é essa aqui Acho que dá pra vocês verem aqui, é um molde de faca de caças É um molde que inclusive galera, eu mando de brinde Pra quem compra adesivo de eletrocorrosão pra gravar o nome na faca comigo Então se você quiser adquirir esse molde, é só você comprar adesivo de eletrocorrosão com a gente Que a gente faz o envio do adesivo e junto vai esse brindezinho pra você A faca em questão é essa daqui, é uma faca de caça Uma Hunter no caso E ela é uma faca bem técnica, a gente vai executar ela aqui Vamos mostrar as filmagens desse processo de execução aqui no canal Então a ajuda que eu preciso de vocês é a seguinte galera Olha só, a gente tem um projeto e a gente tem alguns materiais aqui E como a gente vai mostrar tudo no canal, nada mais justo do que vocês participarem junto comigo Desse processo de confecção da peça A ajuda que eu preciso é a seguinte, eu preciso que vocês me ajudem a escolher os materiais Aqui a gente tem o 14C28N, que é um aço inox muito interessante A gente pode estar fazendo a faca com esse aço aqui A gente tem o 1070, a gente tem o 1095, a gente tem o 1080 Aqui o 1080 E a gente tem algumas madeiras pra gente poder fazer a composição da empunhadura Aqui a gente tem também aço inox pra guarda Caso a gente escolha aqui o 14C28N pra poder estar colocando na peça E aço carbono pra guarda, caso a gente escolha um dos carbonos Esse daqui é o 1045, né? E a gente tem algumas madeiras interessantes aqui As madeiras que o meu amigo Felipe Fadigat me mandou E eu vou mostrar pra vocês aqui a tonalidade de cada uma E vocês me ajudam a escolher quais vão ser os materiais pra essa peça aqui, ok? Bem, aqui a gente tem uma madeira mais tonalidade alaranjada, né? A gente vai tirar basicamente uma parte desse bloco pra fazer essa peça Madeira com cores bem vivas, né? Polida ela deve ficar realmente bonita Aqui a gente tem uma madeira com tons mais avermelhados Também deve ficar bem interessante Olha só os desenhos dela Uma madeira que vai dar um brilho muito legal Aqui a gente tem o ébano O ébano também vai ficar bem interessante, né? Uma madeira bonita Olha só Madeira mais escura Caso a gente opte pelo ébano A gente vai estar fazendo um projeto condizente com o ébano, tá? E aqui, galera, a gente tem um jacarandar Bem desenhado também, ó Bem bonito E a gente precisa fazer a composição O que vai ser essa peça aqui? Ah, detalhe importante Aqui a gente tem uma pinagem de fibra de carbono, tá? Então é uma pinagem que vai ficar escura no material da faca No caso, no cabra da faca No caso da gente optar Pela pinagem prateada A gente vai estar com o inoxzinho aqui também 306 Então a gente tem essas possibilidades aqui Toda a lista de materiais que a gente vai gastar Pra poder construir essa faca Tá aqui Só que vocês vão me ajudar a decidir qual Que a gente vai utilizar E aí aquelas respostas mais criativas As combinações mais criativas Que aparecerem aqui nos comentários A gente vai separar Vamos pegar quatro dessas combinações, tá? E a gente vai fazer uma enquete Pra definir a combinação final De qual peça que a gente vai usar Pra cada parte da faca Aqui no caso Propino Madeira pra cabo O aço E aí a gente vai construir Essa faca aqui Então eu vou deixar agora o vídeo em aberto Pra que vocês possam Fazer aqui no comentário A sugestão de vocês Vai ser muito bem-vinda Vai ser analisada uma a uma Tá bom? E aquela que for a vencedora A gente vai falar o nome do Do cara que deu aquela sugestão bacana No final Tá joia? Do processo todo Depois que tudo tiver resolvido Depois que a enquete Tivesse sido lançada A gente vai falar o nome do colega aqui Digamos assim Deu a sugestão Mais interessante aqui Do ponto de vista geral Beleza? E pra quem quiser adquirir Esse moldezinho aqui Esse moldezinho é um brinde Olha só Ele é todo detalhado Mostra toda a parte De especificação técnica Da faca Tá? Ele é todo detalhado E quem quiser adquirir esse molde Basta comprar adesivo de eletrocorrosão Com a gente Que ele é brinde, tá? Ele não é vendido separadamente Comprou adesivo de eletrocorrosão Pra você assinar Os seus nomes Nas suas facas Ganha um molde de brinde E o interessante É que você vai ver Essa faca ali do molde Ser executada Aqui na oficina Inclusive você vai poder Participar dela No sentido de Opinar quais materiais Que a gente vai estar Utilizando nela Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Dessa brincadeira Que vai render bons vídeos Tá? Porque a gente vai mostrar E tentar explicar Da melhor maneira possível Um passo a passo Que a gente vai estar executando Então vai ser conteúdo Aqui pro canal Que talvez possa até mesmo Sanar uma dúvida sua No decorrer do seu Digamos assim Do seu entendimento Da construção da peça No decorrer dos vídeos Então esse vídeo No final das contas Além de tudo Vai te ajudar E aí você vai ver Essa pecinha aqui Essa senhorita aqui Sendo concluída Aqui Beleza? Deixem suas sugestões Aguardo Grande abraço Fiquem com Deus